Cerca de 600 mil estudantes da rede estadual estão voltando para as salas de aula em toda a Bahia. Durante a aula inaugural, que marcou o início do ano letivo de 2022, na sede do Instituto Anísio Teixeira, em Salvador, o governador Rui Costa destinou investimentos da ordem de R$ 83 milhões para a rede estadual de educação. A entrega simbólica de equipamentos representa um encaminhamento de 200 kits para arenas de lutas, 100 kits de robótica com impressoras 3D, cerca de 5 mil computadores e 15 mil Chromebooks, 100 óculos com tecnologia de leitura para estudantes cegos e 100 kits de fanfarras. Rui autorizou também a ampliação e modernização do Colégio Estadual de Aplicação Anísio Teixeira, com um bloco de 24 salas, cobertura de quadra poliesportiva, campus society, pista de atletismo e piscina. Apostando em robótica, apostando em ciência, apostando em arte e cultura, nós devemos mobilizar essa juventude para a aprendizagem. Esse é o caminho, não tem outro caminho, não existe outro caminho. É formar, capacitar, estimular e educar nossa juventude. Esse é o caminho para a gente dar um salto no nosso estado. O evento contou com a palestra virtual da professora e escritora Conceição Evaristo e com a presença do secretário da Educação, Jerônimo Rodrigues. Nesse momento, a reafirmação dos programas Bolsa Presença, para um pouco mais de 420 mil estudantes, o Educar para Trabalhar, que é um curso de formação profissional, e esse ano o governador vai também anunciar que nós teremos um programa Outras Palavras, que é um reforço de um programa para a língua estrangeira. Durante a aula inaugural, houve depoimentos de estudantes que ocuparam espaço com placas contendo os nomes dos diversos programas oferecidos pelo governo do estado. Julie vê na rede estadual um apoio para alcançar seus objetivos. Isso aqui hoje foi apenas um reflexo para mostrar o quão importante é o nosso protagonismo estudantil. Estamos aqui hoje não só representando a nossa fala, mas representando várias falas, centenas de falas, de pessoas que têm, ou talvez, o mesmo sonho aproximado do meu. Estudante e musicista, Sofia vislumbra a vida de artista profissional. Eu estou realmente muito feliz com toda essa movimentação para a implementação da cultura da música, ainda mais enraizada na escola. Obrigado. Obrigado.